Como é que é, Maltinho? Daqui com vocês é Rico Fazeres. Sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Gran Turismo 7. Beguinos, obrigado pela vossa companhia, pelo vosso carinho. Já sabem, tem um link na descrição para não perder nenhum episódio desta maravilhosa série. O que eu te peço é que divirtas aí desse lado. Rebentes com esse touzinho do like que está aí embaixo já. E é tão fácil carregar. Está aí. Vais gastar um segundo, imagina, a carregar. Não te esqueças de subscrever o canal também, não é? Para não perderes nada, ativa o sininho das notificações. Bom, Zezacos, vamos continuar aqui o nosso modo carreira. Vamos até ao café ver o que é que o Luca tem para nos dizer relativamente à nova emenda. Olha aí o carro que nós andámos no episódio passado. Qualquer coisa, não é? Exibe a tua asa personalizada. Como assim? Visita a oficina de personalização no GT, auto-instala uma asa personalizada. Antes de competires no campeonato da Ásia-Oceânia, quero que afines o teu carro. Vai à oficina de personalização no GT e escolhe peças personalizadas e depois asa. Para equipares uma asa personalizada no teu carro. Não interessa qual o carro, mas as asas personalizadas não estão disponíveis para todos os modelos. Se visitares a loja e as asas personalizadas não estiverem disponíveis, experimenta usar um carro diferente. Vamos fazer assim, não vamos neste Lancer, vamos buscar aquele subarão que ganhámos no episódio passado. Se não tiveres a certeza de qual deves usar, sugiro o Nissan R32 GTR que recebeste anteriormente. Obrigado, é precisamente isso que vamos fazer. Bora, vamos pegar no R32 e colocar uma asa. Qual é que a gente coloque uma asa para concluir este desafio? Bora, vamos até à garagem. Vamos até à nossa garagem. Vamos colocar uma asa, ele deve querer levantar a voo com o carro. O R32, vamos deixar aqui ordenar por... Ordenar por país. Japão. Onde está o R32? Será este aqui que eles querem? Bora, vamos pegar nele. R32, let's go. E pôr veneno nisto. E pôr uma pintura bacanaísima. Mas primeiro temos que ir por uma asa. Só depois de pormos a asa, só depois de pormos a asa, é que vamos pintá-lo e... E vamos ver que pintura é que faz parte dele. Ok, vamos pôr uma asazinha, como ele pede. Carreçaria, asa, conjunto de asas personalizado. O que é que vamos fazer? Alta não, Zé, fica horrível, não é? Ai, não, 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 não. Média, talvez, não? Acho que nem a média fica bem. Baixa. O que é que faz? Eu vou ser sinceros, eu não gosto nenhuma, mas temos que pôr uma asa. A gente põe uma asa. Foi por isso, é por isso, Zé, que eu não faço especialização do cacho, que eu não tenho grande jeito, nem gosto, ok? Tá? Vamos voltar ao café, bora, vamos voltar ao café. Pusemos uma asa, o homem queria que a gente pizesse uma asa, a gente pôs uma asa. Bom, dá-me a corridinhas, eu quero é corridinhas, vai. Se é para ir com este R32, dá-te a chamir do R32, velho. E a gente mete veneno no R32, não é? Bora. Pusemos uma asazinha. Dá-me, Luca, muito bem. Mais um desafio de inventa completado. O teu carro parece diferente com esta asa, personalizado. Ah, vai levantar, vou. Além disso, permite-te ajustar a força descendente. Sei disso perfeitamente. Podes ajustar a força descendente da traseira na seleção da rodada menémica das peças do carro. Experimenta aumentar a força descendente em traçados técnicos e diminui-la em traçados de alta velocidade. Existem vários tipos de peças disponíveis no GT Auto, por isso podes personalizar os teus carros à vontade. Bem, agora segue-se o campeonato da Ásia Oceânica. Bora, vamos a isso e diz-me, por favor, que vou levar este GTR. Está na hora de colocar o teu boli e ter afinado à prova. Ok, boa. Bom, será que neste de três estrelas vai sair alguma coisa de jeito? Por favor, meu. Diz-me que vai sair, ô Luca. Bora, campeonato Ásia Oceânica. Termina nos três primeiros. Bora, vamos pegar... Vamos só ver se o nosso carro está disponível para este campeonato, que eu também não sei se está. Nesta emenda, gostaria que entrasse nos circuitos mundiais e participasse dos campeonatos da Ásia Oceânica. Vais competir em circuitos japoneses e no mundialmente famoso mão de panorama circuito da Austrália. Boa. O teu objetivo é terminar entre os três primeiros. Boa sorte. Estamos contigo até ao fim. Boa. Bom, vamos até às pistas ver os pp's e os meus carros. Isto já... Isto já... Olha aí, lindo. Eu vou pôr o meu também todo ppzinho. Apesar de este ser mais recente que o meu, este daqui. Olha aí. Vamos embora. Vamos ver como é que eu me vou safar, amiguinhos. Só o Maquinois, né? Só o Maquinois. Lindo. Bora, vamos a isso. Vamos ver... Caralho, estamos a levar aqui com o Zakatã, Zakatã, que eu te vou dizer. Ah, e o Carl Cox a bombar ou o quê? Olha o Monte Fuji lá atrás, amiguinhos. Bora, vamos a isso. Vamos ver os requisitos ideais para este campeonato. Para ver o que é que vai acontecer. Antes disso, calhar vamos abrir isto, hein? Por favor, sabe-me lá qualquer coisa de jeito. Por favor, meu. Dá? Por favor? Uma barra de ouro, pelo menos neste. Será que se eu carregar dá alguma coisa? Não dá nada. Não dá nada. Ah, não é mau. Mas também é o pior. Do grupo todo é o pior, meu. 10K. Eu saco sempre o pior. De tudo saco sempre o pior. Bom, não interessa. Deixa-me lá ir ao campeonato e ver quais são os requisitos. Deixa-me ver quais é que são os requisitos aqui do campeonato. Ricardo, Ricardo. Ok, precisamos de um carro de 600 pp's e pode ser qualquer carro de estrada, Japão, Coreia do Sul ou Carta. As minhas principais coisas são o Subaruzinho. Bora. Vamos tentar meter 600 pp's neste bolidinho. Bora. Vamos a isso. É aqui ou aqui? É aqui. Bora. Depois vamos ter uma pintura bonitinha para ele, não é, amiguinhos? Bora. Bem. Bem. Este não vou comprar porque vou comprar o mais B10. Vamos comprar os pneus suaves. Ok. Vamos comprar isto. Vamos comprar os discos ventilados, a embreagem, a redução de peso. Estamos com quantos pp's? 576. Bora. Pau. Pau. Vamos comprar de altas. Pau. Suspeção desportiva. Se calhar íamos para uma suspensão mais B10. Então, para esta aqui. E pôr uma embreagenzinha B10, ou não? Já. Vamos para a suspensão. Bora. Vamos para esta suspensãozinha. Ficamos com quantos pp's. Adquirido. Embreagenzinha. Não aumentou grande coisa, mas... Aumento de rigidez e redução de peso. Mais uma reduçãozinha de peso? Porque eu não queria que ele fosse muito acima do nível dele. Boa. Mais uma reduçãozinha de peso. E vamos tentar aumentar a rigidez. A rigidez perde. Ok. Pai, não interessa, mas fica com a rigidez melhor, não é? Vamos lá ver o que é que ele diz. A carroceria de um carro está sujeito a várias forças em movimento. Reforçar a carroceria para aumentar a rigidez torna-a menos perceptível a deformar-se devido a essas forças. Também torna a suspensão mais fiável e melhora os tempos de resposta em aceleração e viragem. Também damos especial atenção ao amortecimento das vibrações e nem vais acreditar a diferença que isto faz. Esta modificação à carroceria não pode ser anulada, por isso certifica-te de coisa. Por isso é que vamos deixar estar como está. Pau, o que é que eu faço? Faço aqui algum upgradezinho. Bora. Fazemos este upgradezinho de cambota de competição. e fazemos o computador personalizado. Computador personalizadozinho. Silenciador também BDS motherfuckers. E o turbo compressor de rotações baixas, rotações médias ou rotações altas. Vamos-lhe pôr de rotações médias. Deixa eu ver o que é que ele diz. Este turbo equilibrado que aumenta a potência na gama de RPM. Ah, puta, passa de... É muitos, é muitos. Já vai ficar com muita potência. Já vai ficar com muita potência. Podem ser prejudicar-me na habilidade, por isso o próximo passo seja instalar um turbo. Pá, acho que está bom sim. Vamos experimentá-lo assim como está, ok? Vamos experimentá-lo assim como está e vamos ver como é que comeceava, ok? Ah, pera, falta a coisa, a carroceria e falta a pintura. Bom, já evoluímos um bocadinho mais agora, né? Já fomos um bocadinho mais além, ok? Já fomos um bocadinho mais além. Ah, não ficámos pelo básico. Olha, este é da HQS, é bonito. Este aqui, não é, amiguinhos? Só precisamos que a carroceria larga para ele. Este nismo também está engraçado, mas este aqui está muito bonito. Este calçónico também está louco. Vamos com este calçónicozinho, não é? Bora. Precisamos de ir fazer a carroceria alargada. Vamos aqui comprar a carroceriazinha alargada. Mais 50 pau. Caraças, é sempre a derreter. É sempre a derreter. É engraçado esta cena. Só precisava de gente de baixa saída, como é lógico. Com o compu alargadores de pneu, não é? Como é lógico. Fica feíssimo assim. Com a carroceria alargada e com os pneus para dentro. Mas o gajo que fez o design de certeza absoluta que tratou disso. E a gente vai já ver isso de seguida. Vamos ver se eu tenho carro para os meus adversários. Então, já também vai ali às opções e mete mais um bocadinho veneno. Mete um turbosito também. Não custa nada, não é? Bora. Vamos a isso. Olha ali a roda. Já está mais equilibrada. A roda já está mais equilibradazinha, não é, amiguinho? Já está mais saída, como vocês podem ver, olha ali. Já está mais ao nível da carroceria. Está muito bonito. Esta carroceria, olha ali. Estão a ver? Bate ali certinho. Bora. Quanto é que vamos gastar? Mais 36 pau. Vamos embora. Vamos embora. Mas ficou muito bonito, vocês. Muito é bonitinho. Muito é bonitinho. Bora. Vamos ver se temos carro para a prova. Se não, a gente também veio aqui meter um bocadinho mais veneno. Também não é por aí, não é? Vamos meter um turbozinho de médias. Ou um turbozinho de alto. Mete um turbozinho de médias. Bora. Bora. Vamos embora. Ásia-Oceania. Bora. Primeira corrida. São três corridinhas. Temos que ficar no campeonato dos três primeiros. Tóquio Expressway. Já sabem qual é que é esta, não é? Muita velocidade. Caraca, você agarra-se muito também, meu. Agarra-se muito bem. Há conta daquela dispensão, não é? Dispensão de competição. Eita. Sorry. Foda-se travar esta tarde para caralho, Ricardo. Tem um brilho estranho. Falta-lhe um turbozinho, não é? Mas acho que o turbo já iria ficar muito exagerado. Tens que largar ali um bocadinho o acerador. Raspas é o carro todo. Mas acho que não vais ter... Caraca, ele não vira nem por nada, amiguinhos. Caraca, ele não vira nem por nada. Caraca, ele não vira nem por nada. Vamos com barulho... Mäh, não é? Vamos com barulho... Tchau, tchau. Araças, parece que ele perde. Agora já não meti. Eita-se, os gachos fecham-me pra carazes, meu. Eita-se, os gachos fecham. Eita-se, o lança. 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 Vai ser duro Caraças, meu Ah, eu me convenci de não lhe educar Olha a segunda aí, buscar Calma Mais ou menos Caraças, Ricardo Calma 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 Tchau, tchau. Tchau. Aquele Super é o novo Super, é muito bonito, é muito bonito. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não é que, Zé, não estou a dar bem longe disso, ok? Dá para fazer as curvas muito melhor, as provas muito mais rápidas e tudo mais. Mas não pensei que a adaptação fosse tão boa. Isto porquê? Porque lá está, foi saudades de Gran Turismo ter voltado às origens, ter realmente um modo campanha, não é? Algo que nos faça agarrar, prova após prova, pegar um carro, ir equipar o carro. E não, e não. Fazer 4 ou 5 carros que são os melhores, os meta do online, e ir para as provas online e estar sempre ali. Percebem? Trazer esta cena em que tu pegas no Iaris e vais-lhe meter só os pneus, ou pegas no Iaris e vais-lhe pôr só a suspensão e os travões, por exemplo. Olha, vamos para a tal pista, bora, vamos para a tal pista manhosa do episódio passado, que é bonita, é muito bonita. Bora. E difícil, esta pista é difícil. Let's go. Zé, já arrebentaram o que eu estouzinho do like, estou à espera do quê? Não é? Assim também não dá, não é? Olha o MR2 Não é o GTS do MR2 FUDAS Os caras já vêm seguros, meu Olha o Supra O antigo Que carro, Zé, que carro Que carro, meu Que carro Que carro Que carro Que carro Eu sei que não é por aqui, eu sei, Zé, eu sei. Eu sei. Vamos ver lá em baixo, como é que vai ser. Trava só, se calhar, quando estivés da reta, Ricardo. Boa. Trava só, quando estivés da reta. Isso, viste? Viste como deu? Se travas lá em cima, vais virá-lo duas vezes. Olha para eles a bater uns dos outros. Olha o 370 Olha aí, velho. Estás louco, ou o quê? Vai deixar passar sem ter que te bater, não. Olha aí, vai deixar passar sem ter que te bater. E aí, vai deixar passar sem ter que te bater. Olha aí, vai deixar passar sem ter que bater. Você está a fazer a curva atrás dele? Para ver como é que ela faz? Tem mais ponta que eu, logicamente. Ah, não resultou. Não resultou. Não resultou, amiguinho. Não resultou. Não resultou. E aí, não resultou, amiguinho. 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 Não colocou, amiguinho. Senão eu vou lhe bater, né? Se inscreva no canal. E só travo da reta depois. É isto. Só que é velocidade, né? Como é lógico. Só que é velocidade, né? Parece apertada a pista, né? Mas se vocês tiverem lá na realidade, ela não é. Acabam dois carros na boa, olhem aqui. É isso. 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 É isso mesmo. É isso. 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 É um bocãinho mais cedo que deve travar ali. Ah, quis cortar demasiado Estou a tentar fazer mais rápido Olha a pista de noite Olha, a pista de noite é macabra Olha lá as luzes a vir Brutal, não é? É isto mesmo É isto mesmo Ainda dá para travar mais tarde Dá para travar mais tarde ainda Lindo, meu Lindo, 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 lindo Muito bom, não, que fosse Vou adorar o jogo, biguinhos Muito bom Está feitinho, Zé Três primeiros lugares Vamos ver o que é que ganhámos deste campeonato Para além de muita massa, não é? Também temos gasto, já ímos com 600 e tal 600 e tal mil créditos Já estamos com 470 só, não é? Ganhámos aqui, mais 50 pau, nice Boa, está cá, 520 Mais, mais, mais 3, 3, um de 3 BMs Provavelmente vamos fazer provas de carros alemães Para a próxima Ah, bora M3 Sport Evolution 89 Este carro é tão, mas tão, mas tão, mas tão Eu não sei porque consigo estar mais carros antigos do que novos, biguinhos Pá, é uma cena minha Outro? Tens que iria, calhar, o mesmo Ah, estás a guisar Dois carros iguais Foda-se Devias teres caído no meio outra vez Não percebi, perceberam esta? Não percebi, miguinhos Abrimos duas vezes a mesma Deve ter sido bem, do jogo O carro é tão lindo, meu Foda-se É mesmo bonito Vamos ver um bocadinho Vamos assistir Vamos assistir um ou dois minutinhos só Vamos assistir um ou dois minutinhos só Vamos assistir um ou dois minutinhos só Aquele GTOzinho é muito bonito Este GTO Supra Supra GTO Twin Turbo Supra GTO Twin Turbo Muito bom Muito bom Vamos terminar amiguinhos Está bom por hoje Já gravei uns quantos episodiozinhos De Horizon Forbidden West E de Gran Turismo também E vamos voltar ao café Para terminarmos esta emenda Como é lógico Luca Muito bem Terminaste em primeiro lugar No campeonato da Ásia Oceania Tenho aqui a tua recompensa Toma Podes ficar com ela Obrigado amigo Nova pista Red Bull Ring na Áustria Dragon Trail na Croácia E a tão famosa Nürburgring Na Alemanha Uma nova pista de circuito mundial Está disponível Coleção BMW M3 Não vos disse que íamos até a Alemanha? Eu disse-vos Bom Cezacos Vamos ficar por aqui Espero que tenham gostado Não se esqueçam de rebentar Com esse touzinho do like Daquela forma fantástica Um grande obrigado a todos A gente vê-se por aí Até à próxima Fui obrigado Ha